Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, vim trazer uma notícia top pra vocês. Hoje eu vou liberar uma aula do curso de importação de ferramentas. Pessoal, o Márcio Takahashi, especialista em importação, tá comigo nesse projeto. A gente tá montando um super curso ensinando vocês tudo o que vocês precisam saber sobre importação de ferramentas. Como escolher os melhores sites da China pra comprar, como fazer o cadastro completo sem ter erro na hora da entrega, que tipo de formas de pagamento existem, como você vai fazer o pagamento, como rastrear a ferramenta, como conversar com os chineses antes da compra pra tirar dúvidas sobre a ferramenta. Tudo isso vai ser abordado no curso. E eu vou liberar agora um trecho da primeira aula com o Márcio Takahashi explicando pra gente sobre os principais sites da China pra comprar ferramentas, como essas que estão atrás de mim aqui. Ele vai explicar pra vocês aí a diferença entre as principais plataformas. A gente tem as duas primeiras opções, que são o Shopee e o AliExpress. Escrevetei pra vocês verem. Essas duas primeiras opções que nós temos são Marketplaces. Escrevetei. O que é que significa isso aqui? Que qualquer pessoa pode anunciar o seu produto e vender. É similar ao Mercado Livre, similar a várias empresas aí que fazem esse tipo de venda. Você anuncia o seu produto e a pessoa vende. Agora nós temos também a Banggood. Escrevi aqui pra vocês verem. Banggood. A Banggood, diferentemente desses Marketplaces aqui, ela é como se fosse um Marketplace também, mas somente pra fornecedores confiáveis. Fornecedores verificáveis. Como que funciona isso? Por exemplo, a gente pode dar o exemplo do Magazine Luiza. Pra você vender no Magalu, você tem que ser um fornecedor com o CNPJ cadastrado. Não é igual ao Mercado Livre, que qualquer pessoa consegue vender, mesmo sem CNPJ. Aqui no Shopee, no AliExpress, qualquer pessoa da China pode vender, inclusive pessoa física. Aqui no Banggood, somente fornecedores verificáveis. E nós ainda temos aqui a terceira opção, que é o Dio Xtreme. Vou pegar aqui pra vocês verem. Dio Xtreme. O Dio Xtreme não é que meio Banggood, e muito menos que nem o Shopee e o AliExpress. O Dio Xtreme é uma empresa normal. Uma loja que compra os seus produtos e revende. Uma loja chinesa, ela mesmo busca os produtos, faz a verificação de qualidade, faz a compra e atacado, e ela revende para as pessoas aqui no Oriente, geralmente, e no Ocidente, em ambos os continentes. Ou seja, se você comprar na Dio Xtreme, você estará comprando numa loja, normalmente. Se você comprar na Banggood, você vai estar comprando como se fosse um Marketplace, porém de empresas selecionadas. E aqui no Shopee e no AliExpress, você vai poder comprar de qualquer tipo de pessoas. Alguns produtos você vai encontrar mais barato aqui nesses dois. Por quê? Porque pessoas físicas não pagam tributos. Na China é algo similar a isso. Ou seja, nesses dois aqui, qualquer pessoa vai poder vender. Então pode ser que você encontre algumas vezes produtos mais baratos, que como uma pessoa física pode vender, ela não vai ter os mesmos custos, por exemplo, que a Banggood tem. Que a Banggood faz o processamento de todos os fornecedores, ela busca, ela corre atrás, tem funcionários, isso tudo dá um gasto mensal. E a Dio Xtreme faz, ela é um pouquinho mais cara, mas só que ela fica responsável por todo esse negócio do produto. Então se você prefere comprar algo com mais segurança, digamos assim, você vai escolher a Dio Xtreme ou a Banggood. Não em segurança do produto chegar, mas em relação a ser um produto bom. Mas não também desqualificando o AliExpress e o Shopee, porque são os dois marketplaces que para mim são os melhores, no meu caso, do meu nicho, que não são ferramentas. Minhas vendas que são produtos pequenos, esses dois acabam sendo melhores. Mas nas ferramentas, vai ter cada site vai ter uma ferramenta melhor. Por isso é importante você pesquisar nesses quatro que são os principais. Viram aí pessoal? Bacana né? O Marcio é um mega importador, ele importa muito, muito produto da China. Ele também tem vários projetos aí com importação e aceitou meu convite de participar comigo aí nessa produção de um curso para importação de ferramentas. Então se você quer fazer como eu, importar ferramentas como essas aqui, nível a laser que eu já importei, que vocês já viram, vocês não podem perder o lançamento do nosso curso. O lançamento do nosso curso vai ser feito no Telegram. No meu canal no Telegram, é lá que eu vou avisar quando o curso vai ser lançado. Então se você não quer perder o curso de importação de ferramentas, no primeiro comentário desse vídeo você vai se cadastrar no nosso Telegram para você receber de primeira mão o lançamento do curso. O curso só vai ser lançado lá. Então se inscreva agora no nosso Telegram e eu vou dar mais spoilers sobre o curso de importação lá no Telegram. Então vem com a gente, se inscreve lá. Beleza pessoal? Fui! 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 Fui!